E bom dia então, bom dia a todos, muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um. Nessa segunda-feira, dia 20 do 8 de 2018, vamos dar então continuidade do estudo Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com a página 138, título Ordem. Então vamos ver, né, o que Emmanuel nos traz hoje, para que a gente possa estar aí fazendo as nossas reflexões e estudando, né, sempre mais um pouquinho. Bom dia, Noeli, seja bem-vinda, um beijo no coração. Vamos lá então. Vamos lá então. Mas faça-se, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Então vamos lá, né, vamos ver o que que Emmanuel nos traz para nós nessa lição maravilhosa hoje, que o título é Ordem. Bom dia, Ana Isabel, seja bem-vinda. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. Então, olha só, Deus é perfeito, né, como diz Emmanuel, quando ele começa aqui, né, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então ele está ali chamando a atenção para que tudo que nós venhamos a fazer seja bem-feito, perfeito, né, e com ordem, como Emmanuel continua dizendo. Tudo, todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. Então, tudo, tudo tem limite, tudo. Deus, ele é perfeito, né, então tudo tem o seu equilíbrio, não é mesmo? E Emmanuel continua dizendo aqui, a astronomia assinala com uma antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. Então, olha só, é tudo perfeito, né? Com antecedência já é detectado furacões, todo o movimento, né, o movimento da terra já é detectado. A gente já vê por aí quantas criaturas sendo salvas, quantas criaturas, né? Isso é muito, como que se diz, maravilhoso, gente, né? Pra você ver que a ciência, o ser humano, ele já é, como que se diz, Deus já permite, né, que ele tenha esse acesso, pra que nós possamos viver bem, não é mesmo? Então, tudo tem o equilíbrio, tudo, tudo tem a ajuda de Deus, da espiritualidade, né? Ali a intuição, a sabedoria, né, tudo, não é mesmo? A medicina formula prognóstico exato em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Então, a gente tá aí, né? Vendo aí a medicina, o avanço, a tecnologia, tudo, essa ciência maravilhosa que nos propõe, melhora, que nos propõe esperança, consolo, não é mesmo, Flor? Existe, pra tudo existe, existe solução, né? Existem os remédios, bendito sejam os remédios, existe, né? Tudo ao nosso favor, graças a Deus, ao nosso favor. Deus sabe, né, não é mesmo? Sim, precisamos evoluir em todos os sentidos, né, Dudu? A espiritualidade, nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco, não é mesmo? Jesus está conosco ajudando a espiritualidade invisível, que ali cuida, né, pra que a ciência, os cientistas possam estar captando essas maravilhas em favor da criatura humana que sofre tanto aqui, né, ainda no planeta Terra, né? Então, é maravilhoso, a medicina evoluiu e está evoluindo, assim, graças a Deus, né, graças à espiritualidade e ao nosso Mestre Jesus, que está no leme, né? Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e de luz. É, nesse momento, nós estamos aqui acordando com esse sol, né, maravilhoso, mas em outros países estão... A noite está caindo, né? Então, é possível prever, não é mesmo? A sombra, a escuridão, a luz, né? Hoje, estamos aqui, o Brasil, em outros países estão escuros, porque está anoitecendo. Então, é possível essa maravilha de previsão, né? Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. Olha que maravilha, né? Os agricultores, né, orientam atividades na gleba. Eles sabem o momento certo de plantar a estação certa para cada alimento, para cada vegetal, não é mesmo? Eles sabem, não é mesmo? Isso, Nourinho, exatamente, né? Tem ali os ciclos de cada um, sabe como plantar, que mês que é melhor para aquelas plantas que vão nos servir, não é mesmo? A população, até mesmo o Brasil fora do Brasil, não é? Então, existe um equilíbrio, existe um tempo para cada coisa, não é mesmo? E Emmanuel continua dizendo, Então, olha só, tudo tem ali o seu equilíbrio, né? Não é mesmo? E isso, Dudu, exatamente, sementes melhores, trabalhadas, mais produção, exatamente, no momento certo, né? Porque a gente vê aí a seca, a gente vê a falta de chuva, mas também a gente vê todas as estações com as coisinhas tudo certas, tudo em equilíbrio, né? No momento certo, né? E ele continua dizendo que a planta produz, né? Não é mesmo? Conforme a espécie, toda a enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas. Então, quer dizer, o homem pode fazer essas enxertias, essas mudanças, mas continua ali. Ele não consegue, né? Ali tem as limitações, não é mesmo? Tem as limitações. Olha que coisa mais linda, não é? Não é mesmo? Ele pode modificar o que ele quiser, mas fica ali a essência, não é? Não é mesmo? Então, isso é muito, muito, muito lindo da gente estudar. Didima, seja bem-vinda. Opinha, seja bem-vindo. E Emmanuel continua, tudo na obra divina se ingrena em princípio de harmonia. É verdade, né? Tudo na obra divina é harmonia, porque Deus é uma energia pura. Deus é uma energia mantenedora de tudo, né? Deus é uma energia mantenedora e tudo que está dentro dele, tudo que ele fez está em harmonia, em perfeita harmonia, né? Tudo se ingrena, tudo é perfeito, tudo. E ele continua dizendo, Emmanuel. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do Espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Então, é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Para nós mesmos. Qual parcela estamos dando a Deus por tudo que ele nos deu, né? O que nós estamos fazendo para colaborar com essa harmonia, com essa perfeição de Deus? É uma pergunta que todos nós podem fazer para nós mesmos. Todos nós podemos fazer intimamente. Será que nós estamos tumultuando, né? Será que nós estamos ajudando a harmonizar, a perdoar, a colaborar, né? Com a perfeição de Deus, cuidando de tudo. Cuidando das coisas, cuidando das plantas, dos animais, cuidando de nós mesmos, cuidando do próximo. Será que nós estamos colaborando, como? Então, isso somente cada um de nós vai poder responder, né? Será que nós estamos aqui sendo revoltado, complicando ainda mais, não é? Porque a gente é danado para complicar as coisas, né? A gente não tem ainda o amadurecimento de ser agradecido a Deus por tudo. Aí a gente acaba se revoltando e complicando. Em vez de poder entender o outro, entender a nós mesmos, perdoar a nós mesmos, não é mesmo? A gente acaba tumultuando. Dando mais problema ainda, criando mais problema ainda, não é? Por quê? Porque ainda nós estamos ainda em aprendizado. A gente ainda está em... Nós somos aprendiz eternamente, né? Nós temos também que parar e pensar que Deus é perfeito. É amor. E somos filhos dele, não é? Não é mesmo? E Emmanuel continua dizendo A evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos atribuindo tarefas a cada um. Olha aí, tá vendo? Exatamente, Dudu. Agradecer a Deus sempre, não é? Nunca esquecer de agradecer, não é mesmo? É o mínimo que nós podemos fazer por estarmos aqui aprendendo aprendendo a evoluir a crescer, né? Ele diz, Emmanuel está dizendo que a evolução e aperfeiçoamento constituem na realização de todos atribuindo tarefas a cada um. Então, todos nós temos tarefas a cumprir responsabilidade todos nós temos a nossa responsabilidade a nossa programação, não é? Todos todos nós temos quando a gente tem quando a gente tem quando a gente desperta para a nossa para a nossa responsabilidade a nossa realidade é de crescer ajudar né? O próximo que está do nosso lado é a nossa família a gente vem dentro do nosso lado para poder crescer ajudar um ao outro perdoar porque Deus Ele não manda castigo para ninguém né? Ele fazer a nossa parte Deus não manda castigo para ninguém porque Ele é perfeito se a gente está passando por alguma dificuldade foi a gente mesmo que que contraiu ela e a gente vem para poder superá-la para poder crescer para poder perdoar para poder ajudar né? Então, todos nós dentro de um lar tem as tarefas tem as responsabilidades tem pessoas difíceis tem pessoas que que nos ajudam tem pessoas que são que não se estamos do lado da pessoa é porque um dia a gente fez algo para aquela pessoa lesou ou fez sabe lá Deus o que? que não é bom nem saber né? o que importa é a gente estar cuidando né? está zelando está fazendo a nossa parte como diz a Noeli não é mesmo? porque o outro talvez não tenha essa esse entendimento e a gente vai exigir mais de nós vai ter que ter mais paciência mais perseverança não não desistir gente porque é tão fácil a gente desistir ah não eu não ó meu casamento não deu certo não não suporto tudo bem não está preparado ainda mas um dia vai ter que voltar porque ficou uma coisa inacabada né? vai ter que ter o amor vai ter que eclodir mais cedo ou mais tarde seja lá qual reencarnação for né? vai ter que zerar vai ter que zerar não podemos levar como se diz as matérias ali que ainda não solucionou solucionou a gente vai ter pra passar de ano a gente vai ter que fazer as provas e zerar não é? não é assim? eu não posso levar as coisas junto comigo sem sem estar resolvido não tem condições né? então nós temos que desenvolver esses sentimentos que está ali às vezes a gente não sabe mas está ali né? não é mesmo? e Emmanuel continua dizendo a primeira mostra do desígnio da providência seja onde for aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum sejamos assim leais ao encargo que nos compete olha está vendo? não é? então sejamos leais na nossa vida sejamos leais para conosco para com os encargos que nós temos seja lá quais forem não interessa bom dia Osimar seja bem-vindo sejamos leais sejamos responsáveis sejamos bons pais boas mães bons trabalhadores seja lá aonde for né? seja lá aonde for é dentro do lar é no serviço é junto com os amigos qualquer lugar que seja sejamos como que se diz transparente qualquer engenho e Emmanuel termina aqui a lição qualquer engenho para atender com segurança pede ordem e a ordem solicita se afirme se afirme cada peça em seu justo lugar então é perfeito é perfeito o que que ele quis dizer aqui que tudo tem um porquê nada é por acaso tudo tem o seu equilíbrio tudo é Deus estamos dentro de Deus nada existe fora de Deus e tudo tem o seu mecanismo perfeito né perfeito como se fosse um engenho que cada pecinha depende da outra né cada pecinha depende da outra aqui todos nós no planeta terra estamos ligados é como se fosse uma teia de aranha que é o movimento todo mundo sente e é verdade todo mundo sente tudo é perfeito a gente fala que nenhuma folha cai sem que Deus permita por quê? porque ela essa árvore ela foi plantada ela eclodiu cresceu amadureceu as folhas envelheceram secaram e caiu tudo no seu momento é perfeito gente então pra que a gente possa é viver bem a gente tem que observar as nascentes dos nossos pensamentos porque é ali que começa tudo né as nascentes dos nossos pensamentos ações nossas nossas não é mesmo? o mais importante as nossas ações atitudes e ações para que essas atitudes e ações não venham prejudicar a nós mesmo e a ninguém porque existe uma ordem a ordem divina que é o amor então a gente já pode modificar tudo isso não é mesmo? se a gente tiver a consciência não é? não é Silvana? mesmo como disse Jesus conhecereis a verdade e ela vos libertará vai libertar de muito sofrimento não é? porque a gente já pode a consciência nossa já pesa quando a gente vai fazer algo de errado isso não está certo eu não tenho mais coragem de fazer isso porque isso vai prejudicar não só a outra mas a mim também porque quando eu faço algo de errado eu estou prejudicando a mim primeiro não é o outro não é? existe essa ordem as leis de Deus tudo é perfeito tudo é perfeito não é mesmo? então só temos que agradecer a Deus e ao nosso mestre por todos os ensinamentos que ele trouxe para nós né? ele está no leme ele é o sol que aquece nossas almas e ele nunca deixou ele nunca nos deixou não é? ele está conosco até hoje né? ele está no leme está nos dando força a espiritualidade amiga então que nós possamos ter fé que todos nós possamos ter fé esperança né? amor e não se revoltar quando estamos passando por dificuldades exatamente no elime né? depois de tantos erros e acertos temos que aprender isso isso mesmo temos que aprender né? essa lição é ela vem chamar a nossa atenção o que que nós estamos fazendo? nós estamos ajudando ou estamos atrapalhando ainda mais né? temos que ajudar temos que ver temos que deixar o egoísmo e o orgulho de lado e ajudar né? trabalhar arreguer essas mãos e trabalhar não interessa o que você vai estar fazendo seja a coisa mais simplesinha do mundo já está dando a sua parcela a sua colaboração porque é aquilo ali que você pode dar né? não precisa ficar invejando obras maravilhosas que ali já se conquistou e nós estamos conquistando cada um de nós né? podemos dar o que há de melhor dentro de nós seja lá o que for seja lá o que for não que nós possamos ser orgulhosos de nós que né? possamos olhar para dentro de nós e agradecer sempre a Deus por tudo que temos e que podemos dar doar para todos não é mesmo? então é isso que Jesus nos ilumina sempre para que nós possamos conseguir sempre mais